O Crowdfunding é uma vaquinha digital e a intenção é mostrar como pequenos projetos podem ter uma visibilidade muito maior a partir dessa iniciativa e uma forma de engajar mais gente para desenvolver um destino turístico. Um destino que não aparece na internet ou que não tem nenhuma ação no meio digital, ele tem muito pouca chance de sobreviver ou de se destacar, porque as pessoas fazem as escolhas a partir das experiências que elas veem. Nossa, eu estou muito bem impressionada primeiro com a organização do evento e com o interesse do público, eu acho fundamental que a gente invista tempo e recursos também para promover esses encontros, esse grande diálogo sobre esse tema, porque o turismo precisa disso como incentivo para poder se divulgar e como a gente estava falando, se você não tem iniciativas na internet, se você não tem as pessoas falando sobre, é muito difícil que você tenha mais público para conhecer os lugares, então fundamental iniciativas como essa, é um grande encontro, eu estou muito feliz de estar aqui.